Os transplantes tiveram que ser suspensos por 15 dias na Santa Casa de Porto Alegre. Os transplantes que não são de urgência da Santa Casa de Porto Alegre foram suspensos. O local até agora concentrava esse tipo de procedimento, já que outros hospitais da cidade estavam focados no tratamento de pacientes com Covid-19. Com o aumento do número de pacientes internados com Covid-19, a força de trabalho foi reforçada no combate à pandemia. Mas para tentar evitar maior contágio da equipe médica, alguns procedimentos não podem ser feitos. A gente nota um cansaço, uma exaustão dos profissionais de UTI associado ao risco maior de contaminação durante esse período. Então, é um outro fator que faz com que a gente procure ser mais cautelosos na ocupação dos leitos que não são de Covid. A restrição deve durar pelo menos duas semanas. A partir daí, os índices serão reavaliados. E em caso de melhora, alguns transplantes poderão retornar para a lista de procedimentos realizados.